Hoje eu vim fazer um alerta para você que está querendo fazer o seu procedimento estético e está quase optando pelo método mais fácil e mais barato. Eu não vou entrar no mérito aqui de qual profissional pode fazer cada procedimento, mas eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu quero que vocês pensem antes de escolher o seu cirurgião. O profissional que você escolheu é habilitado para o procedimento? Ele é membro de uma sociedade regular e reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina? Quais produtos ele utiliza? Esses produtos são produtos de qualidade, reconhecidos e liberados pela Anvisa? Lembre que a sua saúde está em jogo nesse procedimento. Depois de todas essas perguntas respondidas, ainda vem a mais importante. Se durante o procedimento algum evento inesperado acontecer, como uma reação alérgica, esse profissional tem capacidade de fazer o tratamento? Ele está em um local equipado e preparado para lidar todo o esporte? Ele tem capacidade e um instrumental necessário para salvar a sua vida? A prevenção da trombose é um evento crítico na cirurgia plástica. A trombose pode ser um evento desastroso e a utilização de métodos para prevenir isso é essencial para a segurança da cirurgia. Caso todas essas perguntas tenham sido respondidas, você já pode ir mais tranquila para o seu procedimento. Eu aguardo você nos nossos próximos vídeos, lembre de curtir e acompanhar e compartilhar a nossa página e mande suas dúvidas que nós responderemos. Eu aguardo vocês. Até breve.